Já está disponível para Android e iPhone e é capaz de planear, mas também de acompanhar a sua viagem em transportes públicos, tudo em tempo real. A aplicação móvel que apresentamos chama-se MoveMe e já está a ser usada na região metropolitana do Porto desde o início de 2012. Quer saber como podes chegar a qualquer destino em transportes públicos? Quanto tempo vai demorar para lá chegar? Ou quer dizer a uma amiga com quem vai jantar? Como vai para o restaurante que reservou usando o comboio, metro ou autocarro ou uma combinação destes transportes? O MoveMe é uma aplicação móvel para Android, iPhone e em breve para Microsoft Mobile para planeamento e acompanhamento em tempo real das viagens em transportes públicos, metro, autocarro, camioneta e comboio, já disponível na região metropolitana do Porto. Se tiver um telemóvel Android, iPhone ou Microsoft Mobile, pode ver no mapa onde estão as paragens mais próximas e os respectivos destinos. Consegue planear a sua viagem com informação atualizada em tempo real ou nos horários de quase todos os transportes públicos da região metropolitana do Porto e norte de Portugal. E pode ainda acompanhar o percurso sabendo quanto tempo falta para chegar ao seu destino, onde e como fazer transbordo entre veículos, por exemplo, de autocarro para metro. E aí Legenda Adriana Zanotto